Notícias da Última Hora A China está em alerta para um novo vírus que causa forte pneumonia e teria sido espalhado pela contaminação de peixes. O governo chinês isolou cidades para conter o coronavírus. O coronavírus continua se espalhando pelo mundo. Os pacientes infectados por coronavírus e que tiverem 80 anos de idade ou mais não terão mais acesso a tratamento intensivo. Já não há mais espaço para enterrar os mortos por coronavírus. Estava na China, hoje está aqui no Brasil, está aqui no Amazonas, está aqui na aldeia. Qualquer pessoa que sair às ruas vai precisar usar máscaras. Não há tempo a perder. O contágio está se espalhando. Em menos de cinco meses, o Brasil superou a marca de 100 mil pessoas mortas com a Covid-19. Eu matei um coronavírus. Pegar aquela peste, Deus me defenda. Pegar, mas pegar em mim, eu matei de chinelo. De tempos em tempos, vivemos grandes surtos que assolam grandes regiões na superfície do planeta. Malária, AIDS, tuberculose, varíola, sarampo, tifo, gripe espanhola, cólera e várias outras, além da terrível peste bubônica que mudou os rumos da história durante a Idade Média. Milhares de pessoas são contaminadas e morrem durante as epidemias. Mas nunca nos precavemos. Nunca estamos preparados. Nossos sistemas de saúde quebram e muitos se assemelham aos do século passado ou a um ainda anterior. Nem o grave, ele não chega lá porque está grave, ninguém atende. E não atende aqui porque não é moderado, eu não entendo. E não é por falta de aviso. Página de um dos livros da médium americana, escrito em 2008 e que supostamente profetizava o coronavírus. A obra traz em uma das páginas o que tem sido apontado na internet como um aviso sobre a chegada da epidemia atual. Até os Simpsons apresentaram, em 1993, um episódio em que um vírus vindo do Oriente se espalhava pelo mundo. Além de dezenas de filmes que retratam futuros distópicos, arrasados por epidemias e diferentes formas de contágio. Música 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 De onde vem o coronavírus? Música Aff, em uma pesquisa rápida você encontra dezenas de origens para o vírus. Diferentes animais, arma biológica, antenas 5G, grandes empresários, dos comunistas, dos militares norte-americanos que estiveram em Wuhan poucos dias antes do paciente número 1. Coisa do capeta. Dizendo aí que nunca mais o antigo normal vai voltar. Esta estratégia muito antiga que o diabo usa para mudar a vida das pessoas, sempre para pior. A questão é, o que fazer? De repente o vírus chega, alguém anuncia, precisamos estar em casa. O que suspende? Para se proteger desse vírus, a gente tem que suspender as ordens? Como lidar com tudo isso? Como aprender com tudo isso? Que ganhos a gente pode tirar dessa experiência inédita? Por que estamos perguntando essas perguntas? Eu acho que a resposta é porque queremos acreditar na certeza. Em todo mundo encontramos diferentes formas de nos proteger e estilizamos rapidamente criativas soluções. Soluções mais arrojadas, com design de ponta, novas tecnologias, novas tendências da moda ou até obras de arte surgidas em meio à pandemia. O distanciamento precisa ser calculado, medido no espaço. Precisamos de uma nova arquitetura. As cidades, depois de esvaziadas, precisam se planejar para serem novamente ocupadas. Nós precisamos encontrar meios para nos relacionar, se tocar, se divertir. Afinal, somos seres sociáveis. Um pouco mais. 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 Também surgiram soluções mais artesanais, caseiras, elaboradas para trazer mais humor a esta situação tão séria, mais identidade. Soluções mais artísticas, a fim de trazer mais humanidade para o momento da morte, fazendo homenagem às vítimas que se tornaram números, estatísticas. A multidão que morre, ela vira estatística. E a estatística nos desumaniza, né? Então, eu tinha que fazer um esforço como leitora para buscar relíquias, pedacinhos daquela vida nas notícias que vinham aos montes. E aí foi que surgiu a ideia de que nós íamos resistir com uma pequena rebeldia sobre a morte dos outros, mas que podem ser também as nossas mortes, as mortes dos nossos amores. Máscaras de certo são os artefatos mais produzidos e reinventados dos últimos tempos. Já que é preciso usá-las, por que não imprimir um estilo que se relacione com sua personalidade, que reafirme sua face, sua identidade cultural e étnica, sua voz de protesto? Por que não? Afinal, nossa voz não pode ser calada. Bom, vamos focar no que é essencial. Quem definirá o que é essencial? Qual o futuro do trabalho? Como o mundo se reorganizará? O que nós temos, então, com a pandemia é, na verdade, uma declaração de que o mundo vai ser reorganizado a fim de lidar com os efeitos da doença. Não apenas em defesa da vida, mas em defesa de vidas que se reproduzem e vidas que existem, vidas que acontecem no interior de certas condições sociais. Ou seja, vidas no interior do capitalismo. Teremos vacina? A vacina será para todos? Seremos ainda mais vigiados? Já estamos. A tendência ao desenvolvimento do capitalismo de vigilância já era crescente. Agora é efetivamente justificada. Mecanismos de segurança rastreando rostos sem máscaras. Robôs controlando o distanciamento de pessoas nas ruas. Chips inseridos no corpo. Mas quem rastreia o tempo todo? Quem guarda as informações e tem acesso a elas? Quem é o dono, o chefe? Bom, isso é tema para outro episódio. Tudo isso além da inteligência artificial substituindo cada vez mais o trabalho humano e os relacionamentos também. Bem, então é como um pão de nadar e... Oh meu Deus! Alguém está ficando bem perto da minha cabeça! Oh meu Deus! Voltando a esse novo anormal, onde isso vai dar? Qual será ou já está sendo nosso novo futuro? As especulações são diversas. Há quem aponte um retorno à nostalgia, a valorização do analógico, da empatia humana. Um revival a atividades passadas, entretenimentos palpáveis. Já que já estamos fartos de nos relacionarmos com o Black Mirror. Há quem aponte versões catastróficas. Ou versões otimistas. Segundo uma visão ambígua que simplifica o futuro em duas perspectivas antagônicas, temos versões utópicas e distópicas. Numa perspectiva distópica, possíveis futuros podem trazer cada vez mais desigualdade e segregação social. A partir de um capitalismo cada vez mais selvagem e vigilante. Que por sua vez, manipula a biologia sintética para a criação de novas espécies. E até mesmo algoritmos que determinam novos valores, indicando quem ganha e quem perde em uma sociedade cheia de scores. Numa perspectiva utópica, é possível haver o crescimento de comunidades locais que praticam a confiança e a colaboração. O ganho é centrado no humano. A biotecnologia é utilizada para favorecer o bem-estar no mundo. E todos têm acessos e direitos preservados. Um ótimo exemplo disso é a renda básica universal. Há também aquelas que chamam nossa atenção para o momento presente. e nos dão ações práticas que podemos fazer ou se programar. E ações estratégicas. Em o presente, podemos fazer decisões tactical. Essas tactics devem ser parte da sua estratégia estratégica. Tem muita mudança. 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 Você nunca vai definir a sua visão. E como a coisa toda pode evoluir. E se você não está pensando tão longe. ou se você não está indo fora, alguém outra vai definir a sua futura e te desligar. Então, você tem de estar disposto a pensar no longo e longo termo ao mesmo tempo. Também, há aquelas que sugerem o que deve e o que não deve ser feito. É fundamental entender que o que nos foi tirado com o isolamento, com tudo o que está nos acontecendo, é a autonomia. Diante de uma doença incurável, não adianta o seu dinheiro, porque não tem tratamento. O que o dinheiro nos vende não é uma autonomia, é uma ilusão de autonomia. Nós só nos vendemos dessa maneira porque não sabemos lidar com o conflito e com o sofrimento, e o sofrimento está nos sendo imposto. Covid-19 é algo escuro, em um momento em que praticamente toda a nossa notícia se sente escuro escuro. E há muitas opções ruins, mas apeladas para lidar com isso. Panic, xenofobia, agoraphobia, autoritária, oversimplificado mentiras que nos fazem pensar que o medo e a fúria e a soledade são a solução para os outbreaks. Mas eles não são. Eles só fazem nos menos preparados. Não se panique. É tudo bem. Nós podemos descobrir isso. Nós não sabemos o que está acontecendo. Eu não sou o que está aqui e dizer que tudo vai ser ótimo. Eu não sei. Eu espero que isso. Claro que eu sei. Mas eu não sei. Mas o que eu sei é que as pessoas que podem adaptar melhor são as pessoas que não são pensadores óbvios, que não se panique, e que prestem atenção no que está acontecendo e tentam continuar a mudar. Portanto, é mais do que necessário que nós possamos discutir alternativas que nos coloquem em direção a nova forma de pensar a vida humana e de pensar também o futuro da humanidade. Nenhum de nós pode dar uma paradinha e ir lá para trás. É daqui para frente. E cada dia não é mais, é menos. É menos um dia de vida. Aprecie cada momento. Aprecie as pessoas que estão perto. Aprecie até estarmos atravessando juntos esta pandemia. Olá, meus amigos. Sim, já está totalmente concluído o Futuroscópio e eu já encaminhei para vocês. Mas antes de enviar, eu fiz um teste. Dei uma espiadinha aqui e previ que ia ter um atraso nessa entrega por conta de uma greve nos Correios. Mas também previ que ele vai chegar muito bem aí e vocês vão ter um ótimo aparelho em mãos. Ótima viagem para o futuro, meus amigos. Ah, pessoal. Só mais uma coisa que é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso pode mudar o seu futuro. Tchau.